Fala galera, eu sou um cara qualquer e cara nesse vídeo aí pra quem for sensível, pra quem se sentiu ofendido assim com coisas muito fortes, muito impactantes, eu sugiro que deixe o vídeo já agora, porque nesse vídeo eu vou mostrar coisas aí que estão além da nossa compreensão, sabe? Se você for walking principalmente, então é melhor você sair agora, nem derrate no vídeo, porque é melhor você não ver o que eu vou falar aqui agora, sabe? Então, vou dar alguns segundinhos aí, 5 segundinhos, 5, 4, 3, 2, 1, beleza? É o seguinte pessoal, mais uma vez, um artista é atacado, aonde? Aonde? No Twitter, é claro, por postar a sua arte, o que que foi? O que que foi essa arte, hein? Foi algum negro que ele colocou mais branco, colocou algum personagem, algum personagem que eles mudaram pra negro que ele colocou o personagem original, não. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma coisa comum que acontece aí nas comunidades artísticas, pelo menos assim que eu acompanho, né, no DeviantArt, eu costumo ver bastante arte lá no DeviantArt. O pessoal pega um personagem masculino, troca pro feminino, o mesmo personagem, pega um personagem feminino e troca pro masculino, como se fosse uma dimensão, é o tal do Gender Swap. Beleza. O que aconteceu é que esse artista, ele fez aí o Miguel O'Hara, do Spider-Man Across the Spider-Verse, uma versão feminina dele. Só que acontece, pessoal, que você não pode fazer uma mulher bonita, uma mulher sexy, não pode, pessoal. Como que você faz o Miguel O'Hara, uma personagem sexy, ele não é todo musculoso, tem que fazer um homem musculoso, só passar um batonzinho e pronto. Aí vira a Gender Swap. Olha só, pessoal, esse caso foi pior ainda, porque, vou explicar pra vocês durante o vídeo, a notícia, e virou notícia, é o seguinte. Spider-Man Across the Spider-Verse. Stans, Stans, acho que são os fãs obcecados, né? Quando o fã é muito obcecado, ele é chamado de Stan, um termo criado aí pelo Eminem. Eminem. Então, Stans assediam tentativa de chantagear o artista sobre a representação sexy de Homem-Aranha de gênero, 2099. É o Miguel O'Hara, né? Olha só, outro dia, outro grupo de indivíduos emocionalmente atrofiados, se unindo contra o conceito de mulheres atraentes, já que vários fãs de Homem-Aranha Across the Spider-Verse, né? Além do Aranha-Verse, recentemente passaram a não apenas assediar, mas a ameaçar abertamente um fã artista sobre sua ideia pessoal do que o Homem-Aranha 99 com o gender swap pode parecer. Então, como eu tinha dito, esse artista fez um gender swap do Miguel O'Hara. E os caras, não só como das outras vezes que eu mostrei aqui, falaram mal e criticaram, né? Não, eu vou falar durante o vídeo, algumas das críticas do pessoal, você vai ver assim, porque esse pessoal, eles parecem que não é só emocional que tá atrofiado, mas o cérebro. Que é o estopim para o último acesso de raiva do Terminal Online, é o Twitter, né? Foi aceso pela primeira vez em 17 de junho, quando o popular artista Cami acessou sua conta pessoal no Twitter para fornecer sua própria resposta à pergunta. Infelizmente, apesar da peça de Cami ser uma desculpa ostensiva para desenhar uma versão feminina do Homem-Aranha de 2099, em vez de qualquer tipo de comentário social ou político, eles logo foram inundados com a indignação de um contingente de stans, né? Os fãs obsessivos, de Além do Aranha Verso, que afirmaram que a falta de músculos de O'Hara feminina, em comparação com a sua inspiração masculina, foi uma escolha criativa baseada inteiramente na misoginia. Cara, assim, pensa comigo. Ele queria desenhar o Miguel O'Hara numa versão feminina, né? Como se fosse uma outra dimensão. Ele desenhou, eu vou mostrar pra vocês, tem aí a imagem da personagem que ele desenhou, Spider Woman, 2099, né? Como se fosse o Miguel O'Hara, mesmo uniforme. Uma mulher sexy, né? Voluptuosa, cheia de curvas, rosto bonito. E o que o pessoal queria, eu acho, pelas críticas, era um travecão, né? Um homem bombadão, sabe? Sem os bagos ali, né? Sem o saco. Única explicação que me vem. Porque ele não fez uma menina magrinha, ele fez uma menina ali que tem músculo, só que eles queriam que ele fizesse uma bodybuilder. Não tem base isso aqui, ó. Olha só, se você não puder fazer o Miguel Buffet, Buffet é bufado, né? Um grandão. Nem se preocupe em desenhá-lo. Cara, eu não aguentaria. Se eu fosse artista, eu ia responder pelo menos um 5. Eu falava assim, vai se ferrar, desenha você mesmo. E bloqueava. Olha só o outro. Olhe pra isso. Sim, eu não sou fã. Escreveu Beyond Spider Fan. Este é apenas o mesmo homem musculoso transformado em uma mulher gostosa. O que é tão brando para mim, dando a ela aquele músculo extremo, como o Miguel tinha. A tradução aqui não ajuda, pessoal. Mas ele quis dizer assim, que o cara desenhou o Miguel O'Hara como uma mulher gostosa, mas que não desenhou os músculos. Cara, músculo de mulher é diferente de músculo de homem. Eles queriam que ele tivesse desenhado um bodybuilder com um cabelão grande e batom. Só se for, né? Olha esse outro aqui. Eu vou até fazer com a voz de militante. É sempre o mesmo tipo de corpo quando os personagens masculinos se transformam em mulheres. Eles poderiam ser o personagem mais robusto do mundo e ainda dariam esse tipo de corpo. tomar banho na soda, cara. A desenha é você. Você tá infeliz com o meu desenho? A desenha é você. Povo chato, velho. O povo fala dos conservadores, né? Os conservadores reclamam demais, os personagens mudam, não sei o quê, blá, blá, blá. Cara, mas eu... Eu reclamo quando... O autor original, o produtor original, muda o personagem original. E não quando fãs mudam o negócio. Não tô nem pro que o fã faz, não. O fã faz o que tá na cabeça dele. Foda-se. Agora, não. Os caras começam a sediar e a reclamar das fanarts do... Cara, eu já postei aqui uma vez a fanart da Ariel, que o pessoal caiu em cima da artista. Postei outra vez a fanart, se eu não me engano, do Miles Morales, né? Que o cara fez com uma iluminação ali diferente, o que deixou ele um pouquinho mais... mais branco. E o pessoal caiu em cima. E agora essa. O cara simplesmente desenhou ali o Miguel O'Hara na versão feminina dele. E o pessoal tá falando que ficou sexy demais. Nossa, é muito ofensivo uma mulher sexy. Cara, eu acho que eles choram quando eles veem uma mulher bonita. Não é possível isso. Agora, eu não sei se essas pessoas reclamam que são homens que acham que mulher bonita não existe, mulher sexy, ou se são mulheres que têm inveja do corpo. Não, eu não entendo. Não consigo entender. Não, e o pior é que o cara o cara que desenhou o Kami, na verdade, eu não sei se é homem ou mulher, ele deu desculpa aí pra algumas das... dos tweets que fizeram pra ele. Olha só, ele falou assim, eu tentei fazer isso, mas não funcionou. No caso, deixar ela mais musculosa, né? Porque, ó, no final dele, uma silhuete, né? Uma silhueta de Urbosa. Aí ele mandou a foto da Urbosa referindo-se a mulher musculosa Gerudo, que luta ao lado de Link no The Legend of Zelda The Breath of the Wild. Uma mulher mais forte, né? Mais corpulenta. Não uma bodybuilder. Cara, bodybuilder ficaria extremamente lento, porque é muito músculo. E a única coisa que eu consigo imaginar quando falo uma mulher forte é a mulher nesse estilo aqui, com músculos, mas com curvas. É assim, é a noção errada, pessoal, que esse agente tem de que a mulher forte ela precisa ser bombada. Cara, a mulher, ela pode ser forte, continuar feminina, continuar sexy. E esse desenho mostra exatamente isso, mas não parou por ir, né? Olha só, após dois dias seguidos de assédio constante, Kami revelou que a situação havia escalado além de um simples desacordo, já que um crítico agora estava tentando chantageá-lo para que se curvasse a multidão. Eu sei que vocês estão me dizendo que eu deveria simplesmente ignorar o drama, explicou Kami em uma longa declaração, mas agora está tão fora de controle que estou sendo chantageado para falar sobre alguém que eu nem falo mais com e não sabia sobre sua situação. Essa parte eu não entendi, porque acho que essas tretas de Twitter, acho que deve ter tretado com alguém, ou deve ter amizade com alguém que foi cancelado. E ele continuou aqui, expliquei cedo sobre minha situação, admito que fiz coisas ruins no passado, que apago porque não me representa mais. Provavelmente ele deve ter falado alguma coisinha e os militantes caíram em cima, e ele apagou, agora ele é uma pessoa evoluída. cara, se você fez alguma coisa de errado, você vai ser sempre lembrado por isso, não adianta. Essa galera militante não perdoa, eles querem que você se ajoelhe, fique em cima do milho, se humilhe, mas eles vão continuar sempre apontando o seu erro. Eu gostaria de apenas viver minha vida em paz e apenas trabalhar na minha arte, mas eu odeio que alguém venha ao meu DMS, eu acho que ao privado, e exija coisas de mim como se eu fosse algum tipo de terrorista, ou até mesmo me chame de nada pelo país em que vivo. Parece que ele é argentino. Aqui tem aqui, eu vou deixar em inglês aqui para quem quiser pausar e ler o que a pessoa falou, mas os caras fizeram um monte de exigência para ele. Eu não vou ler aqui porque foram muitas exigências que eles fizeram, mas acontece o que? Que muita gente apoiou o cara, porque não viu nada demais, até porque não tem nada demais. Aí, com esse apoio, ele ficou galudinho e acabou fazendo outros desenhos do mesmo personagem, do mesmo jeito que ele tinha feito em outras poses. E eu acho que todos deveriam fazer isso mesmo. Se eu fosse a menina lá que desenhou a Ariel daquele jeito, a hora que o pessoal começou a pegar no pé, eu ia desenhar ela em várias cenas do filme Ariel original. O cara do Miles, eu ia desenhar ela branquelo, porque assim, o pessoal tem que parar de ter medo desse povo, esse povo não consegue fazer nada não. militante de Twitter só sabe reclamar mesmo. Se você for ficar dando moral pra esse pessoal, você não vive, entendeu? Mas era isso aí, essa era a notícia, espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai pra sessão de comentários aí sobre elemental, né, sobre o personagem não binário que eles queriam que tivesse mais desenvolvimento no filme. e vamos começar aí com o comentário do Gustavo Morales. Ele disse o seguinte, eu era daqueles que até toleravam uma lacrate aqui, outra ali, mas hoje em dia eu não aguento mais, tá em tudo. E sempre que tem, estraga os desenhos ou filme. Realmente, cara, eles perderam a mão, antigamente eles colocavam, você pode perceber que todos os filmes sempre teve alguma coisa de progressismo, todos não, né, eu tô sendo exagerado. mas muitos sempre tiveram alguma coisa, mas isso não era o foco, né, hoje em dia o foco é totalmente nisso. Aí o pessoal que não é bobo tá percebendo cada vez mais, né, essa forçação de barra. O Otacon BR, meu amigo, aliás, pessoal, se vocês não assistiram o canal do Otacon, eu recomendo demais, é só procurar aqui Otacon BR. Ele falou o seguinte, inacreditável, fizeram o que fizeram pra agradar os seis usuários de Twitter que gostam dessa historinha e adivinha, o Zé e Ruela não gostaram. Agora o filme que é ótimo sofre com flop. Triste. Aliás, ele fez uma análise sobre esse filme, então, se quiserem e se puderem, dá uma olhada lá no canal dele. O Elkiller falou o seguinte, o filme é razoável, mas venderam como o Oak. Aí quem poderia ter gostado não foi e o Oak não assiste, mas critica. E é desse jeitinho que eu falei pra ele na hora, esse aqui vai pro comentário do vídeo, porque é desse jeito, olha só, o filme é legal, mas venderam como o Oak. Como venderam como o Oak, a gente normal não foi. E os o Oak não assistem normalmente o filme, eles só criticam, então, flop, né? O Robson falou o seguinte, caso ofensivo de representação queer. A lacração sempre se supera em nos divertir. Eu ri, cara. Quando eu li isso, eu falei, não, cara, não é possível. Olha só, o caso ofensivo de representação queer. A Mila, que sempre comenta aqui, falou o seguinte, não sei do que os militantes estão reclamando, pois o personagem tem mais profundidade que o cérebro deles, povo chato. É realmente isso, cara. O pessoal que reclama de profundidade de personagem, ainda mais um que eles criam profundidade simplesmente por ele ser não binário, é uma coisa de louco, né? Mas é isso aí, a gente se vê na próxima, falou, valeu e até! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti